Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Pazalix. O Pazalix é um medicamento fitoterápico, ou seja, sua porção ativa é derivada exclusivamente de droga vegetal. É amplamente utilizado como calmante e em casos de ansiedade e insônia. Tem em sua formulação três plantas medicinais. A Passiflora encarnata provoca sedação e diminui a ansiedade. O Crataego isoxicanta também tem ação sedativa no cérebro. A Salixalba tem ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória. A associação desses três estratos fitoterápicos alivia quadros de ansiedade e melhora a qualidade do sono. Apesar de ser um medicamento de origem vegetal, deve-se evitar o uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento com Pazalix. Poderá haver interação de Pazalix com outras drogas cardiovasculares devido à ação da Crataegos, que é desaconselhável com o uso de digitálicos como a de Goxina. Se você já faz uso de medicamentos com ação sedativa, como outros calmantes, naturais ou não, deve comunicar ao médico pelo risco de potencialização da sedação e toxicidade. Além disso, o uso concomitante de Salixalba e suplemento contendo ferro deve ser avaliado para ajuste de dose e suplemento, uma vez que o medicamento pode interferir na absorção do mineral. Esse medicamento também é contraindicado em menores de 12 anos e deve ser utilizado com cautela em mulheres grávidas. Legenda Adriana Zanotto